Eu quero ouvir a faca levantada Isso é isso senhor Levantaram a cadeira ali Eu pensei que era duas práticas Boa 140 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 7 7 8 8 9 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 15 16 15 16 16 18 18 18 19 19 20 20